A empresa norte-americana de mobilidade, Uber, apresenta hoje em Washington, nos Estados Unidos, o projeto piloto do Uber Air, que consiste em um veículo voador autônomo e pontos de pouso que serão espalhados em diversas cidades. Esse modelo de veículo voador do Uber é elétrico, seguro e silencioso, conta com uma cabine com capacidade para quatro passageiros, tem tecnologia e-VTOL, então é um veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. As primeiras cidades a receber o projeto serão Dallas e Los Angeles, nos Estados Unidos, e Melbourne, na Austrália. A expectativa é que os primeiros voos de teste comecem já em 2020, as operações comerciais a partir de 2023. Segundo o Uber, uma frota desses veículos sem piloto, eles operam de forma autônoma, poderão transportar dezenas de milhares de pessoas pelas cidades pelo mesmo preço de uma viagem do Uber X, na mesma distância. Segundo o Uber, o projeto possui um enorme potencial para reduzir o congestionamento diário. Então, como exemplo, uma viagem entre o centro de Melbourne e o aeroporto, que tem em torno de 19 quilômetros, hoje, no horário de pico, pode levar até uma hora. E com esse veículo elétrico, autônomo e voador, essa distância seria coberta em cerca de 10 minutos, pelo mesmo preço de uma viagem de Uber X. Parece muito bom para ser verdade, então vamos aguardar esse projeto efetivamente entrar em operação.